Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero falar para vocês sobre esse climatizador de ar, esse Breezy 506 da Cadence. Ele é muito bom, gente, e além de ser muito bonito também. Ele é um climatizador, ele tem espaço para água aqui atrás. Eu vou deixar o link de referência dele na descrição, o preço mais baratinho do Brasil. Gente, é uma oportunidade sensacional. Esse aqui é o filtro e aqui você coloca água. Deixa eu ver se eu consigo vergar aqui. Com uma mão só vai ser um pouquinho ruim. Segura um pouquinho aí. Você vira aqui a travinha e puxa a gaveta. Aí tem a água ali, está vendo? Esses dois potinhos azul que vocês estão vendo, ali é a bomba que vai puxar água para poder ventilar. O link dele está aí na descrição, lá tem fotos mais bonitinhas que vocês vão poder conferir. Aquilo ali são duas garrafinhas que você pode encher de água, deixar no seu congelador, da geladeira, deixar vir a pedra, depois você vem e joga aqui. Se você quiser aquele ar bem geladão mesmo, sabe? Aí você vem aqui. Mas se você não quiser bem gelar, se você só quiser a umidade no ar, você consegue usar, coloca água aqui com a panela, né? A bomba vai jogar para cima e vai ventilar. Ele tem todo o filtro, tá? É aprovado pelo Inmetro. Vale super a pena esse modelo, pessoal. Eu mais gostei dele, foi o que eu mais gostei. Porque ele é acessível, tem rodinha. Cara, esse lance da rodinha me conquistou também. Foi um fator que é muito decisivo, né? Para ficar fácil. E ele é bem construído. Você não vê aquelas peças chinesonas, sabe? Aí você liga aqui, ó. Para oscilar. Aqui é para oscilar. Aqui é para ligar. Aqui é para fazer a ventilação e para resfriar, né? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou ligar. Deixa eu ver. Ah, está fora da tomada. Deixa eu ligar na tomada. Olha o padrão da tomada, para quem pergunta. Normal. Padrão Brasil normal, tá? Só um segundo. Vamos ver agora. Essa minha tomada está horrível, cara. Deixa eu botar só ele, só. Porque eu estou... Coloquei no adaptador aqui antigo. Não está bom, não, esse adaptador. Deixa eu ver agora. Ah, está. Ligou. Aí você tem um arzinho fraco. Que é esse arzinho de uma hélice. Gente, eu vou deixar meio longe assim, ó. Eu vou colocar, mas vai fazer barulho no alto-falante. Então eu vou colocar e vou tirar, ó. O arzinho leve. Está vendo? O arzinho forte. Olha o barulho de longe. Olha o barulho de longe, como é que é. É bem baixo, pessoal. Dá para dormir tranquilo, tá? Você botar para dormir. Olha, já está bem geladinho já esse vento médio aqui. Muito, muito top. E aqui o fortão, ó. Aí o barulho já fica um pouquinho mais alto. Mais de boa. Se você tiver um cômodo aí, não vai te incomodar, né? Porque nem não é um barulho agressivo, né? É menor que o de um ventilador. E olha o ventão. Vou tirar para não incomodar vocês, tá? E aqui, ó. É para resfriar. Ele vai começar a jogar meio que a água. A bomba começa a trabalhar. Ó, já dá para sentir mais úmido, ó. Cara, muito bom. Aí você bota para oscilar aqui, ó. Aqui é para oscilar, ó. Olha lá, mexendo. Está vendo? Vou diminuir aqui, porque eu acho que deve estar fazendo muito ruído aí, né, pessoal? Ficou horrível de ver esses vídeos com o negócio funcionando e fazendo ruído, mas... Gente, muito top. Vale a pena cada centavo de investimento. Eu gostei muito desse modelo da Cadence. Achei ele muito bonito, ó. Tem a alcinha ali, ó. Para você botar a mão aqui, ó. Tá? E é isso. Rodinha. Olha o barulho da água, ó. Dá para escutar? Está vendo? É que está muito geladinho aqui, ó. Úmido. Muito show, gente. Deixa eu ver. Dá para vocês verem, ó. Ah, legal. Aqui ficou bom para vocês verem o ar, né? Esse aqui é o fraco. O médio. Ó. Ó o médio. Como já é forte o médio. E o fortão. Ó. 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 É como ele está oscilando, ele está mudando o ar de direção, né? Mas olha como é que é forte. Deixa eu diminuir, que eu não sei se o site está estragando o áudio para vocês, tá bom? Mas está aqui, ó. O link está aí na descrição, pessoal. Preço mais baratinho do Brasil. Vale a pena cada centavo. Muito, muito bom mesmo, tá? Facinho de mexer. Está meio sujo aqui, que faz tempo que eu não limpo, né? Mas. Fica a recomendação aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí. Vocês que eu não encontrei nenhum vídeo nessa qualidade. Aqui no canal, sempre que tem novidade, assim, eu trago para vocês, tá, pessoal? Então, se inscreve. Deixa o sininho ativado. Compartilha. E, gente, sensacional. Vale a pena cada centavo. O link está aí na descrição. Obrigado. Tchau, tchau.